É aniversário da Isaura, olha feliz aniversário Isaura Obrigada Gostou do almoço? Gostei, tá uma delícia Vamos descer aqui então, olha só gente que legal Ela veio comemorar o aniversário dela aqui no Japão Rio Parabéns, quantos anos? 55 anos Tá nova Você é que trouxe ela? Sim Pagou pra ela né? Sim Ah sim, aniversariante não paga Tá bom, feliz aniversário Obrigada Domingo é o meu Domingo é o seu? Então vem pra cá almoçar domingo Olha aí, aniversariante da Isaura Ela almoçou aqui no Japão Rio Restaurante Que maravilha, você tá linda com esse vestido Obrigada Olha só que chique E a Isaura, também tá muito chique Gostou da comida do Japão? Gostei, tá uma delícia Você comeu o que? Isso, eu preciso comer Muita coisa boa Então, vamos fazer uma foto aqui a gente Vamos celebrar esse ano Vamos virar pra cá, senhor, vira pra cá Aqui ó Vira você Aqui ó Aqui Olha o aniversariante aí Isaura Linda Olha a Isaura Aê Fica no Face, aniversariante do dia Parabéns, viu? Feliz aniversário Aniversariante Vamos usando hoje Isaura Olha gente, é o seguinte Hoje eu vou anunciar muitas promoções Começando a divulgar aqui no setor de frutas e verduras Tá chegando a oferta aqui no abacaxi Quem gosta de frutas e verduras e pagar um preço especial? Hoje você pode também experimentar um refrigerante da marca Qual é a marca do refri? Frutuba Frutuba, é gostoso? É muito bom Qual os sabores que temos? Tem de laranja, limão, cocaína e guaraná Olha aí pessoal, quem quer tomar um refrigerante? Não paga nada, né? É grátis, é só chegar aqui que ela vai tirar um pouquinho do Frutuba É o novo refrigerante que chegou no Japão É, e é bom, o pessoal tá gostando, né? Vem pra cá, experimente o Frutuba Tá R$2,69 Vamos nessa, divulgando as promoções Anunciando as ofertas Super pecado, o Japão de Barueri Wellington de Andrade chegando Chegando para te mostrar que aqui realmente tem produto de qualidade Olha a quantidade aqui de frutas, ó Banana, tem frutas na promoção Agora quem quer comprar bis na promoção? Olha só que preço R$2,99 o bis R$2,99, tá barato Temos aqui chocolate também Pra você, caixa de bombom Biscoito Oreo por apenas R$49,00 Mas o bacana de tudo, gente É o sorteio do carro Tá chegando o dia E o sorteio também da Smart TV O sorteio do videogame Olha só o videogame que devemos sortear No dia das crianças É só comprar os produtos a marcamentos Da marca Fini, pode ganhar também Esse Playstation 4 Olha só que videogame topado Bonitão PS4 Dia das crianças Olha esse jogo de cadeira É um jogo de mesa com quatro cadeiras Você pode ganhar também Muitos produtos na promoção aqui no Japão Supermercados Vem pro Japão nesta sexta-feira Aqui na frente do mercado Eu vou mostrar pra vocês agora Os produtos em destaque Entre eles o óleo da marca Leve Por apenas R$2,49 Tá aqui, ó Óleo Leve Tá aqui R$2,49 Eu vou anunciar até as nove da noite Hoje, óleo Leve R$2,49 Aproveite a promoção do óleo E esse é o carro que iremos sortear Este é o carro bonitão Que iremos sortear no dia 26 Participe do sorteio A promotora da Lacta tá aqui Tá dentro chocolate ainda? Tá, agora a gente tá degustando Pai Piscar Como é que é o nome? Pai Piscar É bom? Caramelo de bispoio Que delícia, muito bom E esse aqui? Olha esse aqui, pessoal Muito bom E se a pessoa quiser comprar ele Quanto é que tá? R$1,99 R$1,99 Até que horas você fica aqui? Hoje até as sete Até as sete da noite Tá aí, ó Só procurar a promotora? Geórgia Geórgia Valeu, Geórgia Nossa promotora da Lacta É isso aí Japão de Barueri Sempre oferecendo as melhores promoções Agora Quem quer ganhar Essa mesa É só comprar Com quatro cadeias É só comprar pra concorrer Vinho da marca Mano Osso Tá bom, gente? Vamos nessa Promoção não para Daqui a pouquinho Eu quero trazer a informação também Das ofertas de hoje Que acontecem aqui Playstation 4 Xbox, Sony X E muito mais É o Japão Supermercado de Barueri Estrada Velha de Itapevi No Jardim Paulista Deixa eu só mostrar aqui O nosso logotipo Pra encerrar o nosso vídeo Vamos lá